Vocês sabem que eu tenho feito uma série de entrevistas sobre os 35% do etanol na gasolina e eu tenho convidado muitas pessoas, pessoas que são caras para mim, pessoas muito especiais para mim, amigos, pessoas que já vieram aqui há alguns anos, pessoas que são muito próximas a mim, pessoas que eu tenho um carinho profundo e também essas mesmas pessoas também são especialistas na área e pessoas que são relevantes. E hoje eu vou trazer uma pessoa que é muito cara para mim, é um cara que eu admiro há anos, ele também tem um canal no YouTube, sendo que esse canal no YouTube dele é uma diversão, é um hobby de verdade, não é como alguns criadores de conteúdo falam, ah, isso aqui é um hobby. Para ele é realmente um hobby, ele se diverte fazendo o canal e ele faz esse canal, ele tem esse canal já há muitos anos e eu o acompanho também há muitos anos. E esse cara, ele vai trazer a opinião dele e ele é multifacetado. E ele vai trazer uma opinião que vai abrir a mente de vocês com certeza e vai trazer mais uma voz e eu não sei, assim, eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, mas muitas coisas serão aqui ao vivo que eu vou reagir com vocês, porque ele vai ter a opinião dele sobre essa questão da adição dos 35% do etanol na gasolina, mas vocês vão ter a visão de um caboclo que é mecânico, por natureza, a primeira profissão dele que eu posso dizer assim, mecânico, ele é empresário hoje, ele tem outro segmento, ele é empresário em outro segmento, mas o caboclo, sabe o que é mecânico aqui? Aqui no sangue? É isso aí. Esse cara, ele é mecânico aqui no sangue, desde sempre, mas ele atua hoje como empresário em um outro ramo, em um outro segmento, mas ele faz a manutenção dos próprios veículos e ele deixa todas essas manutenções aqui no YouTube e no canal dele. E ele, além de ser mecânico, ele é colecionador de carros, carros velhos, carros antigos, se eu falar carro velho ele vai ter um troço, mas ele é colecionador de carros antigos, ele já teve muito carro e ele agora retomou esse vício de coleção de carro e acima de tudo não, porque ele é entusiasta automotiva, ele gosta de tudo que tem pneu. Esse cara é motociclista, então eu vou trazer aqui pra vocês o meu amigo Marcelo Faverani, que é um cara que eu tenho conhecido o Favera do canal Marcelo Faverani, e esse cara, ele é multifacetado, como eu disse. Então ele vai trazer várias visões de mecânico de carro, proprietário de um esportivo, ou seja, será que ele tá com medo dessa adição? Porque ele tem um carro esportivo importado. Ele é proprietário de moto, Harley Davidson, e proprietário de carro antigo, colecionador. Então, gente, vocês vão falar com um cara que é mecânico e tem todos esses veículos, todas essas experiências, será que vai dar zerda na cabeça dele? A gente vai bater um papo com o Marcelo Faverani agora. Já estamos ao vivo, velho. Já estamos ao vivo, fi. Que pariu! Bom, velho, ô Chicão, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, velho. Tamo junto. Vai ser muito legal trocar ideia com uma galera que eu agora, né, tenho um pouco de contato. Boa noite pra todo mundo que tá aí na live. E tamo junto, velho. Obrigado pela oportunidade. Talvez eu seja o menor dos menores aí dessa gama de estrelas que você trouxe aí pras lives pra falar sobre o tema, né? Mas eu acho que vai ser um bate-papo como se tivesse os amigos aqui na mesa da sala de casa aqui pra gente falar e dar risada e discutir um pouquinho do tema. Tamo junto. Marcelão, eu acho que você tá bastante enganado, porque, como eu fiz a introdução aqui, você é um dos caras que vai ter uma visão mais completa de todos, porque você é proprietário de um carro esportivo, você é proprietário de carro velho, é um antigo mobilista, colecionador de carro antigo, e é proprietário de moto. E, acima de tudo, você faz a manutenção nos seus veículos. Então, amiguinho, a galera vai saber... Vida real, né, velho? Vida real. Vida real. Marcelão, eu já quero começar logo chutando aí a porta e você falando aí exatamente o que você bateu um papo comigo hoje, só que eu quero que você tenha total liberdade. Fala aí. Sim. Quanto você quiser. E eu vou fazer a pergunta já de cara. Depois eu vou desenrolando aí outras questões dos seus carros antigos, do seu carro esportivo, da moto. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, esses possíveis, e eu quero deixar claro, possíveis 35% de adição de etanol na gasolina, isso te preocupa? Bom, vamos lá. Deixa eu deixar... Vamos deixar combinado o negócio aqui, velho. Você pode me interromper a hora que quiser. Nós estamos aqui batendo um papo, tá certo? Vai lá, manda ver. Sem frescura, sem frescura e direto ao ponto. Bom, seguinte, não me preocupa, mas tem uns porquês aí, né? Bom, vamos lá. Pra galera entender quem eu sou, de onde eu vim, né? Provavelmente esse seu público não se liga muito em carro e tal. Mas eu já sou um tiozão de 53 anos, faço agora, né? E de moleque, eu fui trabalhar com meu pai numa oficina mecânica no interior de São Paulo com 12 anos de idade, tá? Trabalhei com meu pai até os 22 anos. Na oficina, né? E é interessante que foi bem numa época de transição de combustíveis no Brasil. Início dos anos 80, tá? Trabalhei com meu pai numa rede de concessionárias Chevrolet, em Bauru. Tem muita coisa disso no meu canal, mostrando, até a oficina e tal. E era uma época que entrou esse programa do Proálcool e a mesma polêmica, a mesma preocupação que a gente está tendo hoje em relação a esses 35%, era exatamente igual nos anos 80. Nunca, ninguém tinha visto falar em cana de açúcar, em... Ah, e um outro detalhe. Eu sou de uma região que é a maior produtora de álcool do Brasil, que é o Centro-Oeste Paulista, tá? Então, assim, eu vi de perto tudo acontecendo. Eu vi de perto os primeiros carros a álcool, vi de Fiat 147, Corsair 2, 78, entendeu? Os primeiros motores GM a álcool. Eu vi isso acontecer, eu vi essa produção acontecer no interior de São Paulo, a produção de álcool, né? E vi também todas as merdas que aconteceu, numa época que não tinha internet, né? Então, as notícias ruins demoravam mais pra rolar, tá ligado? Então, no começo foi meio assustador, né? Era tudo muito diferente. A região do interior de São Paulo, no inverno, faz bastante frio. Então, a gente tinha muito problema com o carro a álcool não pegar de manhã. E eu, como mecânico, tinha todas essas questões de ficar indo socorrer o carro, levar bateria. O cara não sabia usar o afogador, né? Numa época de carburador a álcool. Imagina como é que era isso, velho. Então, levar bateria pra fazer uma chupeta ali, pra conseguir fazer o carro funcionar. Nem todo mundo entendia como é que funcionava o afogador versus a injeção de gasolina num reservatóriozinho dentro do carro, pro carro funcionar. Ninguém tinha paciência de esperar o carro aquecer. Porque no carro, puramente álcool carburado, era essa incompreensão de como usar o carro. Era diferente, tá? Então, eu diria que hoje, talvez, os motociclistas mais raiz aí, com moto mais velha, carburada, vai sofrer um pouco, que não vai dar partida e sair com a sua CG bolinha, tá ligado? Porque se não esquentar, o trem não vai andar, velho. Vai engasgar e tudo mais. Mas eu acho que isso faz um pouco parte do charme, sabe? Eu acho que tempos depois, vamos pensar aí, entre 85 até 92, quem não viveu essa época e quem, os meus conterrâneos aí de cabeça branca, vai lembrar bem disso. Era mico você comprar um carro a gasolina. Inclusive, o mercado nem aceitava muito. E os dojões? Quem tinha dojão? Fala aí, Tô. É, exatamente. Porque, tipo assim, o carro da moda era álcool, entendeu? Então, assim, você pega todos os carros, o pico mesmo foi entre 88 e 92. Naquela época, mais de 80% dos carros comercializados eram álcool. Você entendeu? Então, assim, hoje a gente tá com essa polêmica e todo mundo falando. Infelizmente, né, a internet deixou todo mundo especialista em tudo e aí acaba inchando um pouco. Vai ter problema? Vai. A gente vai chegar lá. Mas eu acho que não é tão assustador assim, véi. Bom, você... Marcelo, eu quero que você entenda que a gente tá falando aqui pra um público de moto e de carro. Sim. Então, você tem que contar muito a história. Cara, assim, você viveu muito isso. Inclusive, você vive isso. Então, é... Bom, você já deixou claro aí seu posicionamento, mas vamos, então, começar com os carros antigos. Você é colecionador. Você teve um período que você tinha muito carro, muito carro. Aí você decidiu enxugar um pouco sua coleção e agora a cachaça voltou e você agora começou... Véio, eu vou falar pra você. É, pra galera que não me conhece aí, eu sou um pobre excêntrico. Você botou até um nome mais bonitinho agora, né? Pobre Premium Plus. Ah, eu sou o... Olha, véio, se tiver que fazer o garoto propaganda pro pobre Premium Plus, sou eu. É o cara que é o cara que não pode ter o que tem, mas tem o por favor, véio. Você trabalha pra isso. Exato. É, cara, eu costumo falar, já falei em vídeo, eu tenho, cara, minhas roupas, é tudo da C&A, minhas cuecas é furada, mas só anda em carro foda, véio. Só anda em carro foda. Ó, Marcelão, presta atenção. Deixa eu falar pra galera que só pra galera ter noção do que eu sei que você já teve, mas você vai complementando. Gente, não é pra ostentar nada disso, mas eu preciso contextualizar pra vocês entenderem a bagagem que esse cara tem de conhecimento de carro antigo. Vamos começar primeiro com o carro antigo pra eu poder fazer algumas perguntas sobre o etanol. Eu sei que você já teve a Kombi Corujinha, que inclusive você vendeu pra fora, não foi? A que você teve? É, um holandão levou ela embora. Lá pra Holanda. A Jurema. Jurema. Você teve ômega, você teve o... Você tem Chevette. Você tem ainda o pé de pano, você tem o carro do Cuca e você tem agora o Chevette SR. É, que é um carro bem raro aí que chegou na coleção agora. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu tenho uma preferência maluca por Chevette, né, cara? Faz parte da sua história. Eu lembro... É, eu lembro perfeitamente do meu pai dar um cavalo de pau num Chevette 74. Eu tinha 5 anos de idade e tava sentado no colo dele. Aquilo pra mim marcou minha vida, véi. Então tem uma história de amor com o Chevette. Ó, tão dizendo que se usar pinga no Chevette funciona, é verdade? Porra, o rabo de galo é melhor, viu? Bota um pouquinho de vergonha ali que fica top. Então, carro velho você sabe, você conhece, já teve Monza, inclusive você teve o Monza, uma versão incrível, né? Uma versão SR também, né? É, muito legal. Enfim. Tive alguns carros importados também, americanos, um Impala 68 que era um tesão, cara. Tem alguns carros que marcaram Landau, já tive Landau, já tive Opala 6 cilindros, ixi, véi, já fui todas as lasanhas possíveis e imagináveis. Fusca, você tem um Fusca agora que você comprou recentemente. Tem um Fusca 173, um carro muito interessante com 62 mil km original, só teve dois donos, é um carro bem bacana. E uma coisa característica do Marcelo é que ele é o Zé Frizinho. Você é o cara que entende realmente do troço mesmo. Você conhece a história do veículo que você tem, você entende da questão da lataria, de tudo. Fala um pouco, eu preciso que as pessoas entendam o nível hard que você é de entusiasta. Fala um pouco aí, eu acho que é interessante você falar de si mesmo. Então, cara, eu, então, como eu disse, eu com 12 anos de idade, numa época que os homens eram mais raiz, então, eu com 12 anos de idade fui criado dentro de uma oficina mecânica. e meu pai era meu espelho, assim, era o meu herói, literalmente, tá ligado? Então, assim, eu via meu pai mexendo nos carros, assim, meu pai, até hoje, 50 anos depois, quando eu vou visitar minha família em Bauru, e eu vou pra alguma oficina antiga, a gente, e eles falam, caramba, você é filho do Olímpio, você entendeu? Pô, meu pai morreu em 2012, quer dizer, 40, 50 anos depois, você vai pra Bauru e as pessoas falam do meu pai, entendeu? Então, assim, realmente era uma referência em Bauru na época em mecânica, então, eu fui criado dentro desse ambiente. E por ser criado desse ambiente, e aí vamos contextualizar um pouquinho, um moleque, vamos botar um moleque de 15 anos nos anos 80. Ele morava numa casa geralmente pequena, mas humilde, vamos lembrar, você é menino novo, não lembra disso, né? Mas nos anos 80, a gente tinha 3% de juros ao dia, chamava internet. Então, significa o quê? Você ia comprar 10 pãezinhos na padaria, custava um real. Quando você fosse comprar esse mesmo pão do outro dia, ele já estava custando um real e trinta, um real e três centavos, então, assim, era quase impossível você sonhar grande nos anos 80, entendeu? E aí você não tinha internet, você tinha uma televisão dentro de casa compartilhada com a família inteira e é todo aquele barraco, o pai queria assistir futebol, a mãe queria assistir novela. Então, dentro desse contexto, o moleque crescendo nos anos 80, o sonho da vida dele, o sonho de liberdade de um moleque desse, era ou ter uma moto ou ter um carro. porque era a garantia dele sair daquela prisão que era a casa dele, com todas as limitações que um garoto pobre e nem plus eu era nos anos 80, entendeu? Então, assim, desde moleque, eu fui mais precoce ainda porque eu comecei a conviver dentro de uma oficina e eu era o único moleque numa oficina com uma equipe de 15 mecânicos velhos. Então, eu fui o cara mais esculhambado, mais doado, rapaz, era complicado, mas aí você virava homem raiz ali dentro, entendeu? Na dificuldade, no companheirismo, na admiração da galera mexendo. Ah, um outro detalhe, você não tinha acesso a informação técnica em qualquer profissão, tá? Porque o cara que sabia, ele não te ensinava com medo de que você roubasse a preguesia do cara. E eu acho que isso no mundo das motos também era igual. É. Tá? E aí você tinha que o quê? Você tinha que ralar, você tinha que se dedicar, você tinha que aprender errando, entendeu? Então, foi uma época mágica assim pra mim. E ali, o meu mundo virou assim, cara, pra carro, tá? Então, do 12 aos 18 foi a época que mais demorou pra passar na minha vida. Eu aprendi muito, eu tava em contato com o carro o tempo todo, eu já dirigia, mas não saia na rua, é claro, mas dentro da oficina eu manobrava o carro de todo mundo, então assim, eu com 15 anos já tinha bagagem de tudo quanto é carro, do chique ao peba, sabe? Do carro top ao carro sem embreagem, sem freio. Minha mulher já andou comigo em Bauru pra tentar comprar um carro plus pra um cara que era salariado e o carro não tinha freio e a gente andou em Bauru tudo sem freio, só na marcha e tal. Então assim, isso foi muito legal, mas aí, velho, quando eu fiz 18 anos e meu pai deu o único carro que ele tinha, que era o Chevetinho Verde, que é o Pé de Pano, que a galera conhece bem, o Pé de Pano, cara, mudou minha vida, sabe? Você poder ouvir a música que você gosta dentro do carro, sair pra dar um rolê, ir pra outra cidade, conhecer outras pessoas, né? Então tipo, fazendo um paralelo aqui, você ir pra uma cidade a 200 quilômetros de Salvador pra ir pra um lugar conhecer meninas, era o equivalente a você ir pra Miami hoje. Era bem isso, saca, cara? Era outro mundo. Então isso abriu um mundo pra mim, tá? Então assim, esse é o meu envolvimento com o carro e quis o destino, né? Depois eu casei, vim pra Bahia, hoje eu tô há 29 anos aqui em Salvador, então assim, eu vivi mais tempo aqui na Bahia do que em São Paulo, tem essa terra que eu amo de paixão, minha filha é baiana e tive que mudar de profissão, né? O pobre Prêmio Plus, sem dinheiro eu ia só viver sofrendo, né, velho? Não, mas peraí, 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 você é um cara que entende de carro como poucos, você conversa com os entusiastas e você conhece a maioria desses caboclo que tem canal de carro, você conhece o Coddy, você conhece o Badola, então você faz parte desse rol dos caras que são extremos entendedores de carro. Isso é o legal, né, velho? Isso é o legal do YouTube, vamos falar do YouTube, porque eu cheguei no YouTube aí quando ainda era tudo mato ainda, sabe? Tipo, abri o farol ali e era menino novo, né? O Carlos Gonzalez, é. É, ele era menino novo nessa época aí, o meu primeiro vídeo foi lá pra agosto de 2010. Cara, tem quase 14 anos isso. É, eu te acompanhei e assim, cara, o YouTube juntou essa galera, cara, sabe? A paixão aumentou, então de repente eu posso trocar ideia com você sobre moto, coisa que eu fiquei 30 anos sem pilotar, depois a gente vai entrar nessa questão. Olha, velho, eu falo pra tu traio, viu? Vai, 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 fala, meu irmão. Vai, Favera, vai, vai, vai. E aí, velho, a gente juntou essa galera toda e isso é muito legal porque você começa a entender que você não é louco sozinho, entendeu? Isso é muito bom. E, Favera, essa questão do detalhe, quem for lá no canal do Favera, eu deixei aqui na descrição, tá? Tá aqui na descrição o canal do Marcelo. Obrigado, é obrigado. É, não, é o mínimo porque a galera vai entender o quanto você entende. Gente, ele sabe da história do carro, muito de mecânica que eu entendo, eu aprendi com o Favera, aprendi com outros também, principalmente quando se fala da história dos carros. O Marcelo, ele faz parte do grupo seleto de colecionadores que tem o intuito de preservar o veículo, assim como o Badola, você e outros, mas eu acho que você e o Badola são um dos mais conhecidos aqui na plataforma, vocês são bastante, você é mais antigo que o Badola em relação a conteúdo como colecionador, mas a questão do detalhe, você é muito detalhista, você é um cara que entende e acaba ensinando a gente muito da história e até mesmo como você proceder para comprar um carro. Agora, e aí você pode voltar, avançar e ficar à vontade, tá, Favera? Fale à vontade, eu adoro, eu quero ouvir muito você falando. Mas, vem a pergunta, o que muitos têm medo, os carros antigos que vão ser abastecidos com etanol, qual é a sua preocupação? Você como proprietário de carro antigo, você como proprietário de alguns carros antigos, inclusive carro importado, você tem uma BMW anos 90, você tá com receio desse etanol nesses carros de dar algum problema? Você tá com medo de ter algum problema de corrosão, dos bicos injetores no caso da BMW, dos carros mais antigos em relação ao tanque de combustível, oxidação, água, fala um pouco disso. Pronto, vamos dar uma pincelada rápida em dois cenários, tá? Primeiro, o carro antigo carburado, tá? Eu vou matar essa preocupação da galera, é o seguinte, em 85, Marcelo, 86, foi quando eu saí de Bauru e fui pra Agudos, o chevetinho verde do véio, que era um chevette 74, 1.4 a gasolina carburado, tá? Entrou o Proalco, beleza? Tava todo mundo falando, e a gente começou a ver realmente que era bom, porque o carro tinha mais potência, uma coisa interessante que eu nunca ninguém vi comentar, cara, até hoje, um carro 100% álcool, ele não tem carbonização no motor, você pode pegar um carro álcool com óleo, ó, e nós estamos falando de óleo mineral, hein, não era nem óleo top, naquela época não tinha sintética, óleo mineral, é, com 10 mil quilômetros, você escorria o óleo pra trocar o óleo, o óleo tava limpo, limpo, você abrir o motor de um carro álcool, é isento de borra interna, tá? Então aí, o que aconteceu? Nesse auge, eu vivendo numa região de usinas de álcool, o álcool em Agudos, em Bauru, e região ali, era praticamente de graça, tá? E aí a gente também depois vai entrar nessa questão econômica, que aqui é outra atividade hoje. Mas naquela época, naquela ocasião, auge do Proalcool, eu, dono de oficina, com um Chevette 74, que naquela época já era um carro velho, vamos botar álcool? Não tem por que não colocar. O que que a gente alterou no carro? Lembrando que é aquela condição roots, né, cara? A gente não tinha grana. A gente diminuiu o Venturi do carburador, tá? Pra quem não sabe, né, esses meninos, esses meninos modernos que só entendem injeção, o Venturi nada mais é do que seria um corpo de borboleta fixo, por onde passa o ar, tá? Por onde ele admite o ar dentro do motor. A gente diminuiu o diâmetro, como se fosse diminuir o tamanho da borboleta, a quantidade de ar que o motor admite, e aumentamos os ciclês do carro. Saímos do ponto de ignição, que no carro acarburado é um ponto de ignição fixo, você regula o distribuidor adiantando ou atrasando o ponto, e moto é possível fazer isso também, motos antigas, claro, e a gente saiu de 8 graus de avanço pra 15 graus e desligamos o avanço mecânico. Então o carro ficou travado em 15 graus de avanço sem o auxílio do avanço mecânico. Virou um carro álcool. Perfeito. Sem taxar, sem nada, mexer no cabeçote, nada. do jeito que veio. E olha que o Chevette tem uma taxa abaixo de 8. Então assim, e funcionou, cara. Rodou muito tempo, porque era muito barato, mas era assim, tipo, proporcionalmente falando com, comparando com hoje, é como se o álcool custasse 2 reais o litro. Isso naquele contexto, né, lá de agudos. Então a gente rodou uns 4 anos com o Chevette rodando no álcool puro. não alteramos o tanque, não alteramos a tubulação, a bomba de gasolina começou a empurrar álcool pra dentro, não aconteceu nada. Porém, existia algumas diferenças. No inverno, o carro não pegava. Com taxa de 8, num carro 100% com álcool, o carro não pegava, não tinha o que fazer. aí o que acontecia, a gente tinha, meu pai tinha um, sabe aqueles desodorantes antigos de plástico? Sim. Com a tampinha assim, aí a gente fez um furinho pequenininho na tampinha, encheu de gasolina e ficava no porta-luva do Chevette. Na hora da partida fria, abria a tampa ali do filtro de ar, colocava a gasolina e o carro funcionava. Mas tinha que ficar 15 longos minutos esquentando o carro. Senão não andava, velho. Porém, a visão é o seguinte, funcionou, velho. Rodou. É o mesmo vai acontecer hoje, porque o Chevette 74 lá em 84 é o mesmo daqui de 2024, cara. É o mesmo carro. É o mesmo carburador, o mesmo tudo. Tá? Ele vai funcionar. Porém, a gente vai entrar agora nos carros velhos com injeção. Isso, vamos. Aí já é outra história. Se a gente falar de carro premium, mesmo velho, vamos colocar aqui Mercedes, BMW, Audi. Sua BMW. A sua BMW. Fala pro pessoal a BMW que você tem. Eu tenho uma BMW E36, que é a clássica das clássicas, né? A última fornada das E36, meu carro é 97, modelo 8, uma 328 UI. Seis cilindros, né? Esses carros, o tanque, a gente não vai ter problema. Tanque, no caso dessas BM, são de plástico. A maioria desses carros alemães, já da década de 90 pra cá, são plásticos. Tá? Bomba de combustível de BM antiga não quebra. De Mercedes, então, nem se fala. A gente vai ter um pouquinho de problema com bicos. Bicos vão dar problema. Vírgula. se for carro de coleção. Eu tenho hoje todos os meus carros que ficam mais do que 15 dias sem ligar em top e tudo. Aquela aquela gosma que fica na cuba do carburador. Isso em moto vai ser terrível. Eu tenho um amigo que tem um ACP400 e já sofre com isso. Sim, eu já tive. Forma aquele gel de álcool que a gasolina evapora, fica o álcool no fundo da cuba, esse álcool evapora e fica um gel. Esse gel entope tudo. Não funciona mais nada. O mesmo pode acontecer com os bicos dos carros antigos. O que pode não acontecer? Esse é o pior cenário. Não vai acontecer com aquele cara que tem a BM, que ele é o pobre plus, mas que ele usa o carro no dia a dia. Que é o seu carro. Ele não vai ter nenhum problema. Você usa todo dia a BM, né? É. O que vai acontecer de fato? Vai ter aumento de consumo. Porque é tipo, se você arrancar toda a gasolina do teu carro, que é só gasolina, encher o tanque de álcool, ignorar que ele vai dar umas engasgadas, ele vai andar. Só que ele vai cair 50% do consumo. Vai aumentar 50% do consumo. Então esse, então aí é que entra se a gente for entrar nessa questão do, do, da economia, né? De dinheiro, falar de dinheiro, eu acho que esse é o maior prejuízo pro brasileiro. se aumenta 15% de álcool, vamos fazer uma proporção meio ridícula aqui, mas é 15% mais de consumo, tá? E a prova disso, galera, eu tenho um carro novo, né? Esse carro é Flex, turbo, injeção direta. Esse carro hoje tá com 5 mil quilômetros, então assim, é um parâmetro legal pra gente ter em relação ao que a gente tá pondo na bomba. porque gente, para pra pensar o seguinte, o governo autoriza a distribuidora a colocar 27% de álcool na gasolina e muita gente se engana, fala que é na Petrobras e não é, a Petrobras produz a gasolina pura, vai pro distribuidor de qualquer bandeira, ele faz adição de aditivos e do álcool. Então vamos lá, a Shell vai lá e coloca 27% de álcool bonitinho lá, vai pro dono do posto. Antigamente, os donos de posto, é claro que eu tô falando é exceção, não é regra, claro, tem muitos postos excelentes aqui em Salvador, inclusive, mas uma parcela desses donos de postos, antigamente adulterava gasolina com água, adulterava a bomba pra ela marcar um litro e ela pôs 800ml no teu tanque, o pior de tudo era aqueles, como é que chamavam, aquelas coisas que eles colocam de tinta, solvente, é, puta, cara, é terrível. Hoje em dia, com tanto acesso a informação, qualquer pessoa lesada vai lá com o celular e pode queimar o filme do posto, entendeu? Os caras são mais cuidadosos. Qual é o jeito mais seguro do cara fazer uma adulteração no combustível? é entupindo de álcool, velho. O álcool pra ele é mais barato, sabe? Então, o que que acontece? Gente, a inocência demais do brasileiro médio, do afegão médio, achar que a gente tem 27% de álcool, nunca, nunca, a gente anda com uma proporção muito maior do que isso, cara, sabe? Então, qual que é a prova? Eu tenho como provar isso, velho. O meu HRV, tem tanque que eu coloco no carro no posto A. No posto A, ele faz 11km de gasolina, tá? Aí eu vou pro posto B, no outro tanque, encho do mesmo jeito, uso o carro do mesmo jeito, nas mesmas ruas, que pobre tem que trabalhar pra pagar essas loucuras que a gente faz, então não dá pra ficar passeando, é trabalhando, pegando o trânsito pesado. O mesmo tanque de gasolina em outro posto cai pra 6,5km, então assim, cara, não precisa ser um gênio pra entender que a gente tá usando, a gente já usa uma proporção de 50%, 50-50 há muito tempo, esses postos na beira da estrada, de bandeiras que a gente não conhece, sabe? E você percebe, porque o carro de injeção, ele não vai ficar engasgando, ele não vai ficar falhando, porque a injeção, a injeção moderna, hoje, ela mapeia tudo, então ela aumenta o avanço, diminui o avanço, ela tem variação até da taxa de compressão, né? As válvulas têm tempo de admitir, ela tem permanência, né? As BMW, os carros mais modernos já são assim, a válvula, ela tanto abre mais ou menos, quanto o tempo que ela permanece aberta ou fechada também é variável. Então você vai andar com um carro desse e você não vai sentir nenhuma falha, mas não tem como esconder o consumo, tá? O meu medo e a minha preocupação porque a gente tá aqui no Brasil é o governo autorizar 35 e a gente ter 75 de álcool na bomba. Caramba. Isso... Eu já ia na... Eu já ia na inocência de falar 50, você já falou logo 70. Não, olha cara, honestamente eu acho que a gente já roda com 50, infelizmente. Eu vi, eu vi aquele cara... Foi o louquinho, Flávio. Foi o Flávio. O cara da Harley? Foi o Paulinho, teve o Paulinho, o Garage Hand que teve aqui. É o mecânico preparador da Harley. Sim, Paulinho Garage Hand. Pronto. Pronto, ele falou uma coisa que é interessante, que possa ser que na gasolina Podium, vamos falar de Podium porque é a realidade nossa aqui de Salvador, né? que eles não alterem essa quantidade de álcool, né? Isso, fica 25%. Então assim, agora assim, do ponto de vista de um preparador, o álcool é um combustível muito melhor do que a gasolina, muito mais eficiente. Então ele já olha com um olhar romântico pro álcool, né? Mas assim, eu acho improvável que autorizando 35% a Podium só porque ela é mais cara, ela vai manter os 27%. Eu acho improvável. 25%, 25%. A Podium hoje é 25%. A Podium é 25%, né? Pois é. Aí, entre a galera que não sabe, eu também tenho um carro esportivo que só pode ser consumido o Podium. É isso. Eu ia chegar nesse ponto. E agora? Agora, peraí, vamos só separar aqui. se você acha que os caras de carro antigo é louco é porque você não conhece essa galera super esportivo. Os caras são doentes quadrados. Peraí, calma, 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 peraí, que eu tenho que fazer introdução com calma pro povo. Porque é o seguinte, gente, esse cara, ele tá transitando, o Marcelão, ele transita em todas essas esferas. Vocês viram que ele transita. É um som mental gigantesco. cara, deixa eu aproveitar pra mandar um beijo pro Richard, seu amigo Richard, que é maravilhoso. Companheiro de grandes, de grandes aventuras. Richard, um beijo, um beijo, Richard. E é o seguinte, Favera, gente, eu tô falando aqui com o Marcelo Faverani, meu amigo querido, que é mecânico, colecionador, entusiasta, proprietário de super esportivo. Zé Frizinho. Zé Frizinho, raleiro, jaquetinho, igual a mim. Favera, é o seguinte, e ó, o canal dele tá aqui na descrição, e gente, vocês vão aprender mecânica com este homem. Vocês vão aprender mecânica, porque esse cara... De ter KV é a Porsche, literalmente. É, aí, deixa eu agora continuar, só fazendo uma pergunta, em relação aos tanques de combustível dos veículos antigos. Você teve alguma... Eu preciso voltar só pra falar antes de você chegar no super esportivo. você teve algum problema de corrosão com a água? E eu queria também que você falasse da água no etanol, porque tem água. Então, prever... Esse é o maior problema. O governo, ele coloca um limite lá de 5% de água, até 5% de água, mas a gente sabe que tem mais. Então, fala um pouco disso. Pronto, vamos lá. Vou te falar dois cenários, os dois cenários não são bonitos. A questão do álcool hidratado, né, ele tem uma corrosão principalmente em tanque metálico. Qual que é o único jeito de você não ter esse tipo de corrosão? É manter o tanque cheio. Aí, você já viu, o governo quer matar os pobres mesmo, né, velho? Se você manter o tanque cheio o tempo todo, não vai ter problema. Que isso não é realidade de ninguém, porra. E essa parte superior do tanque metálico, que fica só com aqueles vapores do combustível, cara, enferruja mesmo. Eu tô falando de tanque original de fábrica. Aí, a gente vai pra uma outra realidade. Tanque paralelo de lata. Não é nem metal, que é uma latinha fina. O meu Fusca, ele, apesar de ser uma quilometragem bem baixa, meu carro tem 63 mil quilômetros originais. E até manual o carro, é um espetáculo. Mas o tanque de combustível, porque esse carro ficou parado mais de 15 anos, o tanque original Volkswagen apodreceu. Porque se você deixar a gasolina velha no tanque muito tempo, também apodrece o tanque. Aí, foi obrigado a pôr um tanque paralelo. Cara, não tem um ano o tanque já tá enferrujando por dentro. Você olha, porque o Fusca, né, tem uma particularidade. Você tem a boca do tanque ali dentro do porta-mala, né, super seguro, né, e aí você abre a tampa e você olha praticamente o tanque todo lá dentro e você vê com o rosado. Então, isso preocupa. As motos, a maioria das motos do tanque é de metal, né, cara? Só algumas motos esportivas e motos esportivas que eu falo, moto cross e algumas motos europeias dos anos 90. Eu tenho uma que é uma Cajiva Elefante que o tanque é de plástico a Serbs. Mas ainda assim... eu tive uma gralha elefantré 30.0. Sim. Que é a muito pobre da sua, Cajiva, né? É, e cara, mesmo tanque de plástico, o meu tanque eu tive que fazer um reparo. Ressecou. Ressecou. A gasolina, o solvente da gasolina comeu. Puta que foda. É foda. Mangura também. O álcool, ele não... Pra galera que não entende muito, o combustível, ele também tem uma função de lubrificante, tá? Por onde ele passa ali na galeria do cabeçote, ele passa por... Vamos falar de carro carburado, tá? De moto carburado também. Ele passa pelas válvulas, porque hoje as injeções são diretas. Mas as indiretas também passa combustível pelas válvulas, né? E o combustível álcool, ele não lubrifica, tá certo? Então a gente tinha um desgaste precoce de guia de válvula, tá? Isso pode acontecer com as motos. Eu não tinha pensado nisso, velho. Porque as motos, vamos pegar aí a CGzinha com o motor de plástico. Essa moto, velho, com álcool a mais, ela vai dar mais problema de cabeçote por causa do ressecamento do álcool, dele não lubrificar a haste da válvula em funcionamento. Tá vendo, velho? A gente vai falando e vai aparecendo as merda, né? E as juntas? Você acha que também não vai dar zeda nas juntas, não? Toda a parte de borracha? Não, 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 não. Não, não. Não tem esse problema. O que tinha... Lá no começo do... Quando os motores álcool já estavam consolidados, aí os fabricantes viram que funcionava, todo mundo queria carro álcool, mas reclamava da baixa potência. Porque os primeiros motores álcool nada mais eram do que carros adaptados, né? Do mesmo jeito que eu fiz a adaptação no meu Chevette lá. Só que aí eles começaram a aumentar as taxas de compressão. E aí a gente tinha... Eu vou falar com propriedade da linha Chevrolet, que eu mexi muito nessa época, começava a queimar junta de cabeçote. Aumentava a taxa de compressão, você tem um combustível que tem uma queima com uma quitanagem muito maior, que é no caso do álcool, né? E queimava as juntas. Somente junta de cabeçote, tá? Junta de vedação. Naquela época ainda usava muita junta de cortiça. Existia pouco ringue nessa época, nesses motores, tá? Não tinha nenhum problema em relação a isso, tá? O que eles fizeram foi construir uma junta de cabeçote metálica. E aí acabou com esse problema. É aquele sanduíche, né? É aquele sanduíche. Isso, você tinha uma placa de alumínio de aço inox, uma camada de amianto, talvez, e a outra placa. Acabou, as juntas não queimavam mais, tá? Até que começou a surgir os motores mais modernos com o cabeçote de alumínio, que é o caso das motos, tá? E como a troca de calor do bloco de ferro pro cabeçote de alumínio é melhor e é diferente, não se teve mais esse problema de junta queimando, mesmo com junta metálica, né? Então eu não domino muito aí mecânica de moto, né? Que eu conheço pouco, mas eu gosto sempre de estar atento, de estar por dentro, mas eu acho difícil ter problema de junta, cara. Mas de cabeçote? De cabeçote, eu acho difícil ter problema. Não, mas aí cabeçote de alumínio que eu digo, com etanol. Hã? E cabeçote de alumínio com esse etanol, você não acha que vai dar B.O. não? A longo prazo? Não, 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 cara. Não, a gente tem... Vamos pegar os primeiros motores AP lá dos anos 80. Até hoje, cara, os 3,5 kg da vida é o mesmo cabeçote, cara. Só queima álcool e mete 3 kg de pressão pra dentro e o cabeçote dá conta. Eu acho que não vai ser o problema. Mas a gente vai ter muito problema de injeção, bico, bico ressecado, estragado, injeção direta vai ser o calcanhar de Aquiles, tá? Vamos pegar as BMW série F30 lá do início de 2014 pra cá. Tá? Então, alta taxa de compressão. As primeiras unidades, eu fui até dono de uma, quando vinha da Alemanha ela era só a gasolina. Eu tive em 2014 uma azul. E aí, em 2017, eu tive uma outra que já era flex. Tá? Era a mesma mecânica, usava a mesma pressão de turbina, os mesmos tipos de bico e foi tropicalizado, entre aspas, pra receber o combustível. Dentro do nosso grupo de entusiastas de carros exóticos, já rolava essa conversa. Paulo Korn mesmo, a gente conversou muito sobre isso na época. Cara, não se usa álcool em BMW. porque existe uma diferença grande, apesar das duas serem concorrentes diretas, duas filosofias diferentes entre Mercedes e BMW. A Mercedes é aquele tanque de guerra que não quebra, que você vai rodar a vida inteira sem ter dor de cabeça. Mas é um Corolla. É um carro muito seguro, muito bem calibrado, feito pra durar. Essa é a filosofia da Mercedes. Ou seja, ela não vai travar bomba, ela não vai travar bico e não sei o que e tal, beleza. BMW, ela já nasceu esportiva. A veia da BMW é esportividade, tanto pra moto quanto pra carro. Então, tudo nela é levado mais ao limite. Então, a taxa de compressão é maior do que a da Mercedes. Sabe, o tanto que o motor gira é maior, a pressão da turbina é maior, os bicos, eles têm uma vazão maior e tudo mais. Então, ela trabalha mais no limite. E os primeiros carros flex, eu acho que isso foi de 2015 pra frente, que já era a fabricação nacional, na verdade era em CKD, né, era só montado aqui no Brasil, mas, cara, todo mundo que usou álcool nesses carros com menos de 40 mil quilômetros teve problema de bico e de bomba de alta. E bomba de alta desses carros são caríssimos. Então, todo mundo na prática aprendeu, cara, BMW F30 não se usa álcool, mesmo sendo flex. E de lá pra cá, vamos falar dos carros nacionais, né, cara? Os carros nacionais vai de qualquer jeito, né, velho? Tá, mas e as BMW hoje? E os carros premium hoje? Não vamos chegar ainda no super esportivo, não. Mas vamos falar de carro importado a gasolina. Andréia tem um Mini, o Mini é só gasolina. É isso, e aí? Isso vai sofrer bastante, porque o carro da Andréia é um 3 cilindros, 1.5 3 cilindros turbo, injeção direta, somente a gasolina. Eu já uso, eu já uso assim, porque o nosso perfil de consumo de combustível é muito restrito assim durante a semana, porque eu moro 3 quilômetros do meu trabalho e eu só rodo mais do que isso porque eu tenho que o retorno ficar um pouco longe assim, então tipo assim, eu levo 5 minutos pra chegar no trabalho e 5 minutos pra voltar pra casa. Então é o uso mais hard que tem, o motor nunca tá quente, olha aí mais um problema pra quem usa carro álcool, tem que esquentar porque senão ele não tem eficiência nenhuma. Então, eu sempre usei no carro da André gasolina Podium porque a gente roda pouco, tá certo? Se for na teoria do seu amigo que a Podium não vai subir tanto essa porcentagem, pro uso que a André tem do carro dela vai ser de boa, tá? Mas assim, se eu fosse, o cara que só tem um carro, o cara que usa o carro pra trabalhar, pra levar os filhos na escola, que vai fazer um passeio no final de semana, vai ser complicado, cara, porque a mecânica da Mini desde 2015 ela é 100% BMW, tá? Então, o Mini 3 cilindros nada mais é do que o motor N20 com um cilindro a menos. Então, todos os problemas que a BMW teve com bico de alta, com bomba de injeção, com bico de injeção direta, o Mini, se tiver essa gasolina com 35%, vai dar pau. e aí a gente não sabe o que vai acontecer, cara, bom, sempre vai sobrar pro brasileiro, né, a trolha, né, então vai desvalorizar, as pessoas não vão querer comprar o carro só a gasolina, e por aí vai. Marcelão, mas só que é uma tendência do mercado que eu tenho visto, por exemplo, Renault lançando carro, agora com injeção direta, os carros caminhando pra injeção direta, né, agora o Card, tem algumas montadoras que estão aí lançando carros, a maioria agora tá saindo da injeção indireta. Hã? Sabe que é merda? É tudo caro de baixo custo. É isso, cara, é isso. Aí você vai pegar o quê? Você vai potencializar esse problema, certo? Porque não tem milagre, velho, você pega um carro, bom, não existe carro barato, né, na verdade, existe carro menos caro, mas você pega um carro menos caro, vamos pegar aí o Renault Kwid, vai, Renault Kwid 3 cilindros aspirado, injeção direta. Pense numa bomba, relógio, velho. Sabe? Porque tem economia em tudo, cara, tem economia no tungstênio da ponta do injetor, cara. Se não puder colocar outro material, vai ter que botar a pontinha de tungstênio lá, ela vai ser um terço do diâmetro que é de um bico de um BMW. Sabe? Vai dar problema, cara, assim, agora eu posso fazer uma polêmica aqui gigantesca? Sempre, eu adoro polêmicas. Apesar de todos esses problemas que a gente está conjecturando que possa acontecer, vier a acontecer, eu ainda sou cem mil vezes o álcool do que um carrapilha, velho. não acredito em carrapilha. Você já andou no carrapilha da BMW? Você já foi lá na house? Não, tem lá, já me mandaram até aqui, ofereceram até o carro pra ficar um fim de semana aqui em casa. Não, não, André andou num taicã esses dias aí, tudo, mas velho, essa é a maior enganação que a geração tem na história. Uma hora dessa a gente faz uma live só pra falar mal dos carros elétricos. Bora, bora, eu quero ouvir você falar, agora me diga por que que você não gosta de carrapilha? Rapaz, é assim, claro que eu sou um gearhead raiz, né, então, no meu caso não é só o ronco do motor, é o cheiro da gasolina, né, é o perigo, é a sensação de morte, é o ator, isso, velho. Não, então assim, é por isso que eu gosto de Harley também, né, velho. Então assim, a minha opinião ela é tendenciosa, mas vamos aos fatos, né, não é um produto melhor do que o carro a gasolina, essa é a essência do negócio, ainda não é. O dia que um carro desse carregar 100% numa tomada residencial em 15 minutos e tiver uma autonomia de mil quilômetros, aí a gente não vai ter argumento nenhum pra defender o carro a combustão, entendeu? Mas eles não vão querer vender isso. Pois é, atualmente o que que a gente tem? A gente tem um carro que a propaganda fala que ele roda 400 quilômetros, a propaganda fala que ele carrega de 10, eles são bem espertinhos, né, de 10 a 80% em 20 minutos, né, e que ele é livre de manutenção. Vamos aos fatos. É, não é verdade. Primeiro, que não é verdade. Primeiro, eu falo isso com autoridade, porque eu tenho amigos que têm carro elétrico e estão passando por isso. Aliás, eu tenho um amigo que comprou um carro de um milhão de reais elétrico com 4 mil quilômetros e ele devolveu para o concessionário. E nós estamos falando de carro Prêmio Plus Pica das Galáxias. É, o que que acontece? Para você carregar de 10 a 80% a bateria, você tem que ter uma rede de 380 volts. Vai ter que ser corrente... Onde é que é isso, velho? Pronto. Em qualquer condomínio do pobre médio que você chegar com carro elétrico, nenhum condomínio vai viabilizar a instalação de uma rede, normal, de 220. Não estamos falando de rede 380, não. Porque eu estava falando aqui com um cara que é engenheiro elétrico, para você colocar num edifício pontos de energia de carregador rápido de 380 volts, você vai precisar mudar todo o teu quarteirão de energia. Todos os transformadores dos postes, eles foram desenhados e calculados para ter aquele X de consumo naqueles 5 edifícios daquela rua. Se você colocar uma tomada para cada apartamento de cada 5 desses edifícios, você vai precisar pôr uma subestação quase industrial na esquina da tua casa, entendeu? E aí, então, qual que é a realidade do coitado? O cara vai lá, coloca a tomada para carregar, vai levar 12 horas para carregar a bateria. e aquela autonomia maravilhosa perfeita de 400 km na vida real é 320. É verdade. Não dá para inferir e voltar, velho. Não dá para inferir e voltar. Então, você imagina, cara, e nós estamos falando hoje de postos de carregamento que tem um aqui, outro lá, e tudo bem, mas é um, dois carregadores num eletroposto. É, de carregamento de corrente direta. A maioria... De corrente direta. Em alguns lugares estão de alta, né? De alta voltagem que carrega rápido e outras convencionais. Mas, velho, você imagina, você está com a sua família e na hora que você tiver para chegar em feira já começa a dar aquela palpitação se você vai ter carga para voltar para Salvador. Aí você para no único posto que tem na 324, é uma hipótese, tá? Você para no único posto e chega para carregar e tem três carros na sua frente para carregar. Danou-se. E vamos pensar que todo mundo vai ser seu brother, todo mundo é gente boa, todo mundo só vai carregar 30% de cada bateria para poder chegar em Salvador. Negão, você vai ficar três horas esperando a tua vez. De bicicleta, velho, você vai chegar primeiro em Salvador. Então, essencialmente, a gente não tem um produto melhor do que o carro a combustão. E o brasileiro... Vamos falar também da questão econômica, né? Sim. Você já tentou ver alguém conseguir vender um carro elétrico de segunda mão? Não. por enquanto a desvalorização é absurda. 37% a hora que sai da concessionária. Caramba. Pense aí, velho. Você paga 100... Vamos pegar 100 mil, vai. Vamos imaginar que o BYD mais barato custa... Ah, custa, né? Era para custar R$89, custa R$155. R$155. Tu vai deixar R$40 mil a hora que você passar o portão da concessionária. Rapaz, é muito dinheiro, velho. É muito grande. E o foda é que a bateria custa mais caro que o carro, cara. Esse é o problema. É um conceito. Eu entendo o conceito. Eu entendo a necessidade do planeta. Eu entendo tudo. Tá certo? Mas não faz sentido atualmente o que eles estão empurrando para a gente como sendo a maravilha do mundo, cara. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem energia elétrica no mundo, particularmente na Europa. O nego tá lascado lá. Certo? Não tem energia nem pra esquentar a bunda deles no inverno. Como é que vai carregar o carro elétrico? É por isso que tá dando zeda. Tá dando zeda lá. Era pra proibir em 2035 o combustão não podia andar nos grandes centros europeus mais. Já caiu. Não tem como, velho. E aí, onde é que vai botar essas baterias quando estragar? Você acredita mesmo, velho? Você mergulha ali na barra. Se você ficar muito empolgado, você sai igual uma foca com uma garrafa pet na boca, velho. De tanto plástico que tem, a gente não tem essa cultura, né, de reciclar. E, assim, o mercado é soberano, velho. Uma bateria hoje de um carro, vamos pegar um B.O.ID desse aí, esse Dolph Mini, que custa 100, vamos arredondar pra 100 mil. Custa 100 mil o carro. Daqui 8 anos, quando acabar a bateria, a garantia da bateria, porque tem uma pegadinha aí, viu? A B.O.ID dá 8 anos de garantia da bateria. Porque a multimídia... E a multimídia que controla o carro todo, sem a multimídia e o sistema integrado, o carro nem liga. É um ano só, filho. Não, eles aumentaram. Aumentaram, aumentaram, Fabiano. Eu tinha você participando dessa discussão aí e tal, mas isso só aumentou a hora que tinha lá, sei lá, quantas mil reclamações pra mim aqui. É verdade, é. Aumentaram recentemente. Tem agora um mês isso aí. Exato. Então, você imagina um carro... A bateria com 8 anos não descarta só a bateria. Você vai ter que descartar o carro, porque a bateria custou 80% do preço do carro. Então, assim, velho, o brasileiro, cara, eu me enquadro nisso também. Toda vez que eu compro um carro, do antigo ao novo, eu fico preocupado se eu vou perder muito dinheiro, sabe, se eu vou ter... Se o seguro é caro, se a manutenção é cara, eu tô preocupado com isso porque eu não... Velho, meu dinheiro é trabalhado, tá ligado? Então, assim, você ter certeza que seu carro, daqui a 10 anos, ele é um peso de papel, o mercado não aceita esse tipo de carro, velho. Não tem como. Quem tá comprando agora tá com aquele sorriso amarelo de quem fez cagada, entendeu? Favera, e se a Andréa comprar um carro elétrico pra rodar só na cidade? Eu acho, eu acho que a Andréa vai comprar um carro elétrico. E eu vou rodar do seu lado, você vai sair comigo e vai. Eu vou filmar e vou dizer Marcelão, e aí? É, mas ó, vamos pintar um quadro aqui que ela comprou a porra do carro elétrico. Ela vai comprar, ela vai comprar, eu tenho certeza. as vizinhas vai ficar toda enlouquecida, fica fazendo stories no Instagram, e pá, carro, não sei o que. Maravilha. Aí eu vou falar pra ela, amor, você vai carregar esse carro aonde? Não, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar pra você o que vai acontecer. Sobra pra mim. O que vai acontecer? Eu que eu acesse o carro dela, velho. Ela não sabe nem onde é que abre a boca do tanque do carro, velho. Vai sobrar pra mim. Aí o que vai fazer, velho? Olha o tamanho da merda, eu vou ter que ir na casa, eu tenho um amigo que tem um carregador rápido, mas ele mora no Encontro das Águas. Você vai lá em casa. Quando eu tiver já com o meu carregador na parede, você vai lá em casa. É que o pariu... Bom, pelo menos a gente toma cerveja junto, dá um rolê de moto, é isso aí. Você tá vendo que não é prático o bagulho, cara? Não tem jeito. Ô, Marcelão, deixa eu voltar agora pra combustão e perguntar pra você uma dúvida genuína, tá? Uma dúvida de um leigo e eu tô perguntando pro especialista. Eu tive um papo com outro mecânico, que é um mecânico do Rio Grande do Sul, que eu mando meu beijo, que é o Daniel, que eu quero mandar meu beijão. Daniel, um beijo, Daniel. Pai do Benjamin e o Daniel, ele é mecânico de carro diesel, carro antigo, inclusive ele mexe nos carros antigões lá e ele me falou assim, Chico, eu tenho usado, olho dois tempos, numa proporção de 50 ml pra cada 8, 10 litros de etanol. E aí, ele me... Ah, usando etanol puro, você tá falando. É, ele tá usando etanol, eu não sei se ele tá usando etanol puro, aí a pergunta, eu acabei não fazendo a pergunta correta. Mas ele fala assim pra mim, ele disse assim, eu vou trazer ele aqui pra bater um papo comigo também. E ele disse o seguinte, Chico, pode ser que pra minimizar os efeitos corrosivos do etanol, a gente colocando um pouco de óleo dois tempos, não é muito. E aí, eu sugeri assim, se a cada 4 tanques a gente utilizar essa pouca quantidade de óleo dois tempos, só pra evitar o ressecamento e lubrificar um pouco mais. Você acha que funciona? Tem um fundamento nisso? É legal? Tem, porque vai naquilo que eu tava falando sobre o combustível não ser lubrificante. Entendeu? Então você vai ter... Ah, eu esqueci de falar. Você falou sobre juntas, né? Eu acabei esquecendo de falar. Lá nos anos 80, os carros 100% a álcool tinham muito problema de vedador de válvula, porque eles ressecavam também. Olha aí que interessante. Então assim, eu só não sei dizer na prática se o óleo dois tempos, principalmente quem tá ali na região sul, que é muito frio, na hora de dar partida frio, como é que vai ser esse carro pra funcionar, entendeu? Bom, é que eu tô pensando com cabeça de carburador, eu sou muito velho, né? Eu tô muito ultrapassado. Puta que pariu. Não, mas a gente tem que pensar com a rejeção. É. Agora eu vou te dar uma receita raiz, que a gente fazia lá nos anos 80, nos carros a álcool, pra minimizar essa questão da corrosão, minimizar essa questão de desgaste prematuro, de retentor de válvula, essas coisas. O que que a gente fazia? Recomendava já. O cara colocava a cada tanque cheio, 10% de gasolina. Só que naquela época a gasolina era pura, não tinha álcool nenhum. É, era um enxofre, inclusive. É, tinha enxofre. É, exatamente. Teve uma época que tinha até chumbo na gasolina e tal. Então, a gente fazia o quê? O cara colocava 40, num tanque de 40 litros, a gente colocava 36 litros de álcool e 4 litros de gasolina. Cara, o carro ficava redondo, redondo, não tinha problema com partida frio, não precisava ficar esquentando muito tempo, sabe? Tipo, dois minutinhos funcionando assim, o carro já ia embora, não precisava ficar andando com o afogador puxado, sabe? Então, assim, eu acredito, eu vou até depois, quando esse cara vier, eu quero acompanhar a live, eu quero ver a experiência dele usando o óleo dois tempos, né? Uma proporção. O difícil, eu acho que vai ser quantificar qual que seria a porcentagem ideal desse óleo dois tempos, né? É, o que ele me fala é que tem aquele incômodo inicial do fumaceiro, desgraçado, né? Você sai aquele fumaceiro, mas depois passa. Então, o que que eu penso? O André Maratini, que é meu parceiraço aqui do chat, e ele também é mecânico, ele diz o seguinte, ele é o meu oráculo aqui para essas coisas, ele disse, alguns óleos dois tempos sintéticos podem ser usados com etanol. E aí, o que que eu penso, Marcelão? Seria, então, interessante. É mesmo, tem outro tempo sintético, né, cara, que deve ser muito melhor, Pois é, cara, sintetizado. Então, assim, eu penso em usar, tipo, a cada quatro tanques, eu coloco um tanque lá com uma proporção muito pequena. Você acha que isso minimizaria os problemas, tanto nas motos quanto nos carros? E tem aditivos também, né? Você tem alguns aditivos muito bons, importados, deve ter alguns nacionais, mas que também é possível. Cara, você falando aqui, eu tô voltando no tempo, velho, e lembrando de quantas mudanças a gente já teve nesse meio de carros e combustível e motores e tal, que você vê que as soluções vão aparecendo na medida de que vai aparecendo os problemas, entendeu? Por exemplo, em 89, a Volkswagen lançou o Gol GTI. Foi o primeiro carro com injeção eletrônica do Brasil, tá? Existem alguns que falam que não, que teve um carro que teve antes e tal, mas o que popularizou a injeção eletrônica no Brasil foi o Gol GTI em 89. Que era um misto, né? De eletrônico com mecânico, não era isso? É, era uma injeção mais burra, né? Então, assim, ela não tinha sonda lâmida, ela era, o fluxo de ar era diferente, o jeito que fazia a leitura e tal, mas assim, era complexo, a gente ainda tava naquela era que não se compartilhava informação, você não tinha internet pra um fórum pra discutir, era assim, o cara era refém da concessionária, vamos pegar assim, nos anos 80, o cara que ia lá e comprava um Gol GTI zero, o cara era alto padrão, tá? Era o comparável um cara que compra um Porsche zero hoje, era alto padrão, então esse cara, ele tinha grana, ele podia ir pra concessionária e fazer lá, porque fora da concessionária, ninguém, não tinha nem ideia pra onde ia, principalmente a gente que era do interior, tinha menos acesso ainda, sabe? E aquilo criou um terror, porque eu lembro perfeitamente, todas as montadoras começavam a ter aquele movimento pra todo mundo ter injeção, Chevrolet, entre os anos, entre 90 e 91, já começou a vir os Monza, os Cadete, tudo com injeção eletrônica monoponto, cara, aquilo foi um terror pra quem era de oficina na época, porque era completamente desconhecido, o funcionamento era totalmente diferente, os diagnósticos eram todos estranhos, e a gente ficou em pânico na época, vamos pensar que é quase o mesmo pânico de hoje, tá? Ai, vai voltar, vai acabar o mundo, e não sei o que, cara, a minha visão sobre isso é o seguinte, não tô dizendo que eu concordo com essa imposição, tudo que é imposto pra gente é complicado de aceitar, porque a gente sempre leva no fufu, né? Mas, historicamente falando, não é a primeira vez, o governo já inventou um monte de coisa, já botou gasolina, já botou, tirou, aí agora é com álcool, depois tirou o álcool, agora é bateria de carro, sempre, você lembra, velho, que teve uma época que o governo obrigou a gente ter um kit de primeiros socorros carros do carro? Lembro, e ali foi pilantragem pura. Cara, tinha blitz lá em Bauru, tinha blitz da polícia parando todo mundo e apreendendo o carro que não tinha o kit de primeiros socorros. E foi só pra beneficiar um grupo. Você imagina o político que era dono que fazia as ataduras, esse cara ficou bilionário, esse cara deve ter eleito mais três presidentes pra frente. Depois obrigaram o extintor de incêndio, então assim, cara, o menino de 25 anos, o teu público que é uma garotada, deve realmente estar preocupado, entendeu? Mas pra gente, velho, que tem um pouquinho de quilometragem rodada, já viu muita coisa bizarra acontecer no nosso país. Ô Marcelão, eu acho que vai rolar, vai de um jeito ou do outro vai rolar, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui em respeito a quem tá assistindo, o Ricardo José Dias, ele fez um levantamento interessante, ele tá aqui no chat, ele disse, o óleo dois tempos vai contaminar o óleo do motor quase certo. Só que aí eu lembrei, eu tenho um carro com correia, correia do motor banhada a óleo, olha que delícia! Cara, eu achei que você já tinha feito a cagada suficiente em ter comprado aquele carro, o Focus, o Té. Isso, vendi. Você trocou o corrente por correia banhada a óleo. Olha que delícia como seu amigo é inteligente. Meu Deus, velho, mas comprou zero pelo menos, com garantia. Sim, tem garantia, mas olha que delícia, sair de uma injeção direta... Você tá contradizendo o que você fala pros seus seguidores, velho. Peraí, calma. Olha, eu saí, eu saí de uma injeção direta pra uma injeção indireta somente com esse apêndice aí da correia banhada a óleo. Então, precisa... Você comprou um ônibus, foi, velho? Não, foi um tracker. O tracker é 1.2, não é? É 1.2, é bom, é bom, é legal. Ah, maravilha. Não, então, zero, zero, beleza. É aquilo. Mas, velho, saiu da garantia da cura, porque, o problema é esse, ó, vamos falar do ponto de vista da engenharia. Funciona. Ponto. Sabe? O óleo trocado, o óleo na especificação da fábrica, trocado no prazo certo, nas condições ideais, funciona. É pra ser redondo, não é pra dar problema. Mas, assim, ó, vamos pensar que você, Chicão, você é um cara que tem consciência, que gosta, gosta de carro, entende também, tem muita gente, que, que, parceiro seu, que também vai te dar um monte de dica massa. Beleza. Você faz tudo certinho. Aí, você vai no posto do Tião, e bota uma gasolina fodida no carro. cara, vai tudo pro óleo. Toda a contaminação, tudo que é de ruino combustível, que não queima, vai pro óleo, véi. Porque a câmera de combustão do carro, ela é irrigada com óleo, principalmente esses motores turbos, que tem um, 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 uma taxa de troca de calor muito grande, literalmente, embaixo do pistão, esguichando nos cilindros, você tem óleo espirrando ali, pra lubrificar o cilindro, mas principalmente pra refrigerar esse cilindro. Tá certo? E aí você bota um combustível ruim, não é culpa sua, véi. Você tá lá achando que o Tião é um cara 10, entendeu? E aí ele contamina teu óleo, mesmo sendo óleo de concessionária, trocando no lugar certinho, vai contaminar o óleo, que vai contaminar a correia, que vai entupir tua bomba de óleo, e vai dar zerda, como diz você. É foda. Amiguinhos, não botem óleo dois tempos, tá? Não botem. Vocês que tem carro com correia banhada a óleo, não façam isso. Nós estamos falando aí, nós estamos falando do nosso amigo aí, que é o cara raiz, lá no sul, que tem aquelas carros, aqueles trator mas sem ferro, são pesados e tal, aí vai aguentar bem. Agora, nesses carrinhos Nutella, véi, não dá não. Agora, é o seguinte, o galera tá dizendo que o Tião é brabo, o povo tá dizendo aqui no chat. O Marcelão, deixa eu mandar um beijo pra essa galera que tá assistindo a gente, véi. Eu dou tanta amizade com vocês, cara. Um beijo pra essa galera que tá assistindo aí, essa molecada, é muito massa trocar essa energia aí. Eu dou muita amizade com os comentários, meu Deus, vocês sabem que eu assisti, né? Eu sei, eu sei, meu irmão. E, gente, eu preciso deixar claro aqui, vocês que tem aí motores como o meu, com corrente banhada a óleo, é corrente não, correia, corrente o quê? Correia. Correia. Correia banhada a óleo, não coloquem óleo dois tempos. Agora, Favela, você acha que esse raciocínio não funcionaria pra motos? Não funcionaria? A gente coloca um pouquinho de óleo dois tempos. Claro que funciona. Claro que funciona. Mas a gente tá pensando, aí é que tá. a gente vai precisar ver na prática o que que vai acontecer de alteração de funcionamento e de durabilidade dessas motos. Isso. Então, vamos pensar o seguinte, eu tava vendo, eu tava vendo, eu não tenho nem noção, acho que foi no seu canal que eu tava vendo um cara, que é motoboy, acho que é lá de, do litoral de São Paulo, acho que é, que ele tem uma CG 160, e que ele tava querendo comprar uma Crosser, eu acho, eu não lembro, e ele falou que ele roda 5 mil quilômetros por mês, cara. Sim, 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 é, é isso mesmo. 5 mil quilômetros. Ele era alto, né, um cara muito alto, ele ia ter uma moto um pouco mais alta, um pouco mais de conforto, mas depois eu parei pra imaginar o quanto que esse cara roda, o quanto que um motoboy em São Paulo, capital roda por dia com uma moto. Muito, 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 então, não vai demorar pra gente descobrir o tamanho do problema, se ele vai existir e qual é o tamanho do problema. E eu acho que nesse momento a gente vai começar, a procurar soluções, entendeu? Então o cara comprou, vamos pintar um quadro aqui, amanhã tá 35% por lei, e o cara tá enchendo o tanque com 50-50 na melhor das hipóteses. O cara comprou uma Starter 160, motorzinho de plástico, e em 15 dias ele já rodou 10 mil quilômetros. Vai lá. Não, dois meses, vai. É, dois meses. Dois meses, 10 mil. Cara, se tiver que aparecer um problema precoce em função do combustível, esse vai ser o nosso laboratório. O cara que em dois meses rodou 10 mil quilômetros dentro de São Paulo, no cacete, cortando giro, usando um combustível adulterado aí com muito álcool. aí pra esses caras a gente vai ter que realmente conversar, experimentar. Essa ideia aí do nosso amigo aí do Sul me parece muito boa, principalmente com óleo dois tempos sintético. Cara, eu tenho um carro que é dois tempos, né? Você sabe. Sim. Fala aí, fala aí o carro, qual é? Fala o carro. Eu tenho um Jeep da década de 60, com motor DKV. É um DKV Candango. É um Jeep bastante raro. E ele usa um motor 3 cilindros, 1.0, dois tempos. Olha, a gente já tinha isso nos anos 60, né? E é moderno outro, né? E o Jeep como ele era um carro, o Candango como ele era um carro essencialmente de trabalho, ele meio que substituía um trator numa pequena propriedade nos anos 60, pra quem não podia comprar um trator, usava o Candango inclusive pra puxar arado, entendeu? Era pra isso que ele foi desenhado. Então, por causa disso, a mecânica dele era um pouco mais simples do que um carro DKV. Então, ele não tinha aquela bombinha de, igual tem nas motos Yamaha dois tempos, que tem aquela bombinha, que eu não sei qual que é o nome da bombinha, e que coloca separado. Então, você tem um reservatório na moto que você coloca, olha, dois tempos, você coloca gasolina pura no tanque. Sim. No caso da DKV, de luxo, também tinha esse Lubrimatic, acho que era o nome, não era? E aí, o Candango não tem. Então, você tem que colocar num reservatório a gasolina, pegar a proporção, olha como é a raiz do carro, pega a proporção, o tanto certo de óleo, colocar nesse galão, misturar a gasolina, para colocar no tanque do Candango, tá certo? E olha que coincidência, meu carro está em exposição no Shopping Barra. Tem vários carros, quem gosta de carro antigo aí, tem uma coleção, uma seleção, de carros dos anos 50, 60 e 70, em exposição no Shopping Barra, e o Candango está lá. Então, eu precisei colocar um pouco mais de combustível, porque ele foi rodando para o Barra, saiu do meu galpão e foi lá para o Barra. E eu precisei colocar, e eu comprei o óleo Dois Tempos, e eu olhei na embalagem, e vi que ele era sintético. Cara, porque hoje em dia ninguém mais tem moto Dois Tempos, então ninguém mais mexe com essas tranqueiras. Mas é impressionante, cara, porque eu estava num galão transparente, cheio de, estava com 10 litros de gasolina, conforme eu coloquei o óleo Dois Tempos sintético, ele já se misturou a gasolina instantaneamente, que era diferente do óleo Dois Tempos comum, que era um óleo mesmo, que está chacoalhando o galão ali e tal, né? Então, assim, eu acredito que esse efeito do sintético vai fazer no tanque da moto ou no tanque do carro. Então, pode ser aí uma situação bem interessante do ponto de vista de preservar o motor. Isso. E o pessoal está dizendo que é autolube, viu a galera do chat aqui, está dizendo que é autolube. Valeu, galera, valeu, valeu. O candango não tem autolube. Ô, Marcelão, caramba, você vai ter que vir aqui, cara. É impossível. Você vai ter que vir aqui. Vem, tem tanta história. É, muita, cara. Tem tanta coisa tabulosa de carro, de moto, de loucura que eu já fiz na vida. Sabe por quê? Eu sou moleque em raiz. Eu sou moleque em raiz com 53 anos. Você vai ter que vir aqui porque eu quero que as pessoas façam perguntas. E aí você vai... isso é muito legal. Vai ser legal. Mas, ó, antes da gente terminar, eu queria fazer a pergunta agora. Bom, eu já tirei uma dúvida em relação ao óleo dos tempos que pode funcionar, mas eu não recomendo que vocês coloquem carros Nutella como o meu. Agora, deixa eu só me defender. você sabe que eu tinha um Focus maravilhoso, cara. 2.0. Eu comprei, eu comprei em São Paulo e vim com ele rodando, não foi? Vim, vim rodando com ele. Cara, foi o melhor carro que eu tive na minha vida. Só pra você ter ideia. Então, comprei esse carro, cara, o carro eu comprei de um amigo, ou seja, comprei um carro com quase 100 mil quilômetros, hoje já tinha 100 mil, mas eu comprei com um amigo que só fazia São Paulo Campinas. Campinas, é, eu lembro. E o carro impecável, cara, carro impecável. E Ford, cara, quando você vê acabamento Ford, é, acabamento Ford é outra coisa. Ou seja, comprei um carro hoje com acabamento porcaria, mas eu tive que comprar, cara, porque o Focus, ele já não tinha mais suporte, já não tinha mais... Ah, é, não tem mais peça, né, cara? Não tem mais peça. Complicado. Peça de acabamento, ou seja, se batessem na minha porta era PT no carro, velho. É, foda. Aí o seguro fica caro demais também, né, cara? Exato. Começa a complicar, né, velho? Eu fui obrigado, cara. E eu como ainda não tenho condição de, tipo, preservar o carro, o meu intuito era, poxa, vou deixar como neocolecionável, sei lá, deixo no galpão, mas não tenho essa condição ainda, velho. Mas era o meu intuito, sabia? Mas eu não tenho condição, velho. Um carro muito lindo. cara, isso aí é foda. Não, e o carro pro dia a dia tem que ser um carro viável, né, velho? Né? Seguro barato, manutenção dentro do razoável, porque a gente roda todo dia, né, cara? Não tem jeito, roda muito, né? Marcelão, agora vamos pro, o buraco é mais embaixo. Você é... É, agora vou falar, antes de falar do super esportivo, vamos falar da Harley, calma, vamos deixar o filé mignon pro final. Dora, dora, dora. Harley Dayton. Ô galera, ó, eu tenho Harley, mas eu não sou jaquetinha, que nem esse viado falou. Eu tenho cara, mas eu gosto da máquina, entendeu? Eu gosto da máquina. Eu sou jaquetinha. Porque assim, sabe o que é bizarro, velho? Sabe o que é bizarro? É que o homem é um bicho, não, cara, o homem é um bicho escroto, velho, qualquer, qualquer panela, qualquer coisa, tipo assim, se você for com um cara que coleciona moedas, você entra no grupo do colecionador de moedas, velho, tem briga, tem guerra de ego, tem o cara que tem mais moeda, a opinião dele tem que valer mais do que a do outro. Cara, isso acontece com coleção de figurinha, com coleção de bicicleta, coleção de carro. E eu descobri que de moto é o pior de todos, velho. Cara, vocês estão muito loucos, men. Sério, sério. Ó, é o ponto de vista de um cara que é apaixonado por carro, que ficou 30 anos sem pilotar, voltei a pilotar depois de 30 anos, claro, por um problema mais sério que eu tive, mas enfim, era um mundo que fazia 30 anos que eu não fazia ideia do que era. E vocês são completamente malucos, gente. É pior do que o Bavi, velho. O andador de BMW não se entende com o cara da Harley. E aí, eu comecei a entender por que que ninguém me cumprimenta na estrada, velho. Eu não sei, eu pareço um idiota, eu saio, pra quem não sabe, eu só piloto no final de semana e minha pegada é andar de moto sozinho na estrada. Adoro. Em dois anos, 20 mil quilômetros, pra um cara que não pilotava há 30 anos, tô com orgulho de mim mesmo. Então, eu sou esse cara que tava numa bolha automotiva durante 30 anos e que entrou no mundo das motos assim e comprei a Harley porque eu achei a Harley muito foda. E não sabia desse flafu que é a galera, entendeu? É muito engraçado, que eu pareço um idiota na BR, na 324, que eu sempre gosto de ir pro recôncavo, acho do caralho andar no recôncavo de moto. E aí eu fico dando oi pro cara da bis, pro cara da da similar. É legal, velho. E eu descobri que tem o comprimento, né, que é aquele Vzinho pra baixo assim, eu faço pro cara da Titã e que ninguém abre pra cara, velho. Eu não entendo isso. Aí eu, quando faço um outro hardeiro, aí o cara cumprimenta. Aí eu comecei a ficar, cara, que porra é essa? Aí comecei a entender a... Vocês são tudo doido, velho. Motociclista é tudo maluco, irmão. E aí eu, porra, bicho, devia... Eu queria curtir com a galera, devia ter comprado uma Pop 100, velho. O cara da Pop 100, olha, me ignora, velho. É uma feita com o harleiro, velho. Mas, ó, eu preciso deixar claro pro meu público que o Marcelão tem cueca da Harley. Ô, Marcelão... Mentira, velho, minha cueca é da C&A. Marcelão, como é que você como proprietário de Harley já tá percebendo... Eu quero fazer algumas perguntas logo de vez e você responde. Ó, você como proprietário de Harley, você tá preocupado com isso? Você viu o Paulinho falando, né? Eu como proprietário de Harley estou preocupado. Primeiro, você tá preocupado... Eu já vi que eu já fiz uma cagada, né? Como ele falou lá, né? A primeira coisa que quando a moto chegou em casa, eu coloquei um filtro Cayenne e coloquei ponteira. Já tô... Já tô... Sem remap que foi obrigatório. Isso, aí vem um ponto. Eu ia te perguntar isso, ou seja, tá preocupado, vai fazer o remap, eu posso te levar no lugar pra você fazer o remap legal, Paulinho Superbike. e terceiro, você tá abastecendo com gasolina premium? Pode, o que é que seja. Quais as suas preocupações em relação à Harley? A sua Harley tá dando... tá batendo pino? Pronto, vamos lá. É interessante você falar isso, né? Eu tenho uma Road King, né? Com motor 114, então um motor muito forte, ele é extremamente taxado, e fazer um paralelo aí, galera, vocês que tem moto pequena aí sabe, né? O tamanho de um pistão de uma 125, você imagina um motor de quase 2 mil cilindradas em dois pistões. Então é um pistão, meu irmão, do tamanho do pistão de um navio, tá ligado? Então ele tem uma taxa de compressão muito alta, o motor é um motor 114, é espetacular, né? Tem um... O motor é forte, tá? A mesma coisa que acontece com a HR-V acontece com a Harley, velho. Do tipo, tem vez que ela faz 20 e tem vez que ela faz 15, dependendo de onde eu abasteço. Porque como eu fico andando no Reconcavo, às vezes eu... E eu gosto de rodar muito, às vezes chego a rodar 500 quilômetros num dia, eu sou obrigado a abastecer em lugares que eu não conheço, tá? E já aconteceu de ter pré-detonação, cara. É nítido de você ver que como a Road King tem muito torque embaixo, né? Então eu gosto de andar erradamente, mas eu gosto de ficar escutando aquela batida de Harley mesmo, saca? Então eu rolo assim com 1.900 giro em quinta marcha e ela empurra. E nessa hora você vê a pré-detonação. Exatamente. É impressionante. Então assim, já tá acontecendo agora. Você imagina uma Royal Field da vida aí, uma Himalayan 450 que tá chegando aí, ela vai ter mais potência, mais taxa pra gasolina da Índia que deve ser muito melhor do que a nossa, né? Quando as Royal começou a chegar no Brasil, teve muito problema com esse negócio de detonação, né? Então assim, preocupa um pouco, cara, mais a moto do que o carro, sabia? É, e em relação ao stage, você tem o stage 1, né? Você tem o estágio 1 ou 2, porque eu esqueço. Eu não sei o que essas coisas de estágio não é do meu tempo, velho. Essas coisas é modernas demais, né? Eu me confundo. Ah, você tá no estágio 2. É, eu só pude o filtro KN e coloquei as ponteiras, né? No caso das Road King, dá pra trocar as ponteiras sem tirar o catalisador. Então minha moto ainda tem catalisador, né? Mas assim, o que que eu acho que eu vou fazer? Eu, eu, às vezes eu coloco o pódio na Harley, tá? Às vezes, não é sempre. mas eu vou esperar se vai mesmo acontecer essa questão. Por ser uma vontade política, quando você vê todos os nossos políticos empenhados em trabalhar, é porque vai acontecer. É, eu também acho. o lobby dos usineiros sempre foi muito forte, então isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá certo? Então o que eu aconselho a todo mundo que tem moto também, não entre em parafuso, espera pra ver o que vai acontecer. Vamos esperar lá o boy lá de São Paulo, capital, rodar 10 mil quilômetros e com certeza, que notícia ruim espalha muito rápido, você no seu canal vai ser o primeiro a saber que explodiu um motor de uma 160 com 20 mil quilômetros. É verdade. A gente vai entender o tamanho do problema e você tem esse seu canal justamente pra ajudar essa galera, entendeu? E vai acontecer com a Harley também, porque se vai dar pau o pau que dá em Chico dá em Francisco também, legal. Lá é ele, lá é ele. Lá é ele. Ô Marcelão, 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 e eu ainda te digo, cara, eu tô usando na minha, só pódio, já há algum tempo, já há algum tempo, porque comum dá não velho. Excelente, aí não tem problema de detonação, não tem mesmo, tá? E assim, gasolina comum, que é o que eu mais uso na minha moto, às vezes dá, às vezes não. Eu só abasteço, quem é daqui de Salvador conhece, eu só abasteço no posto de escola. É isso, eu sei disso. Eu também, eu também. Então eu nunca tive problema nem com gasolina comum lá, sabe? aditivada, não aconselho ninguém a usar aditivada, velho. Porque assim, erroneamente, a indústria vende aditivada como uma gasolina de autoctanagem. Vende que ela é mais performance, que o motor vai ser isso e aquilo, e nada mais é do que aditivo detergente na gasolina comum. Agora, o que eu não sabia, e, putz, eu precisava dar o crédito pra ele, velho, mas esqueci o nome, amor, como é que chama aquele senhor que faz aquelas coisas na rádio que você escuta? Boris. Boris Feldman. Boris Feldman. É um monte sagrado. É maravilhoso. Boris Feldman. Ele falou, ele deu uma aula sobre combustíveis, acho que é até legal depois você dar uma olhadinha, esse vídeo é um pouco antigo e ele fala sobre a questão da aditivação de combustível. Eu sei qual é. Não tem regra. Eu não sabia. Não tem regra. Não tem regra, velho, pra colocar aditivo. Então, assim, o distribuidor, ele já, você vê, você vê as coisas, é coisa de Brasil, né, velho? Eles parece que já criam um sistema pra ele ser burlado. Então, a Petrobras faz uma gasolina 100% pura que daria orgulho a qualquer brasileiro, só que ele dá o livre-arbítrio pra distribuidora colocar, adicionar o álcool e criar o teu aditivo. Isso é um perigo, velho, sabe? Pra você confiar. E o pior, ainda te vende como sendo a gasolina aditivada como uma gasolina premium, que nunca foi. Tá? Então, o que que o Boris indica? Use gasolina comum e você aditiva a tua gasolina. Exatamente. Existem produtos muito tops no mercado que você pode usar. Então, pra que que você vai comprar mais caro que você não sabe o que aditivo que você tá usando e nem quantidade. Entendeu? Então, velho, a gente tem assunto pra falar de combustível acho que uma vida inteira. Agora, pra gente fechar o papo, eu queria que você falasse, e aí com todo o respeito à sua esposa, Andréa, que você que tá aí te assistindo também, tá do seu lado. Beijo, Andréa. Beijo pra tua filhota também. E, com todo o respeito, Andréa, por favor, me fale da Cris. Pois é, cara. Sabe o que é muito engraçado? Eu sempre tive essa... Eu sempre... Todos os meus carros têm nome feminino, né? Mas a Cris... Pra mim, sempre são namoradas, né? Eu vejo como namorada. Adoro. Mas, assim, a Cris não é de Cristina, de Cristiane. Não é, cara. A Cris é o diminutivo da Cris e da minha idade. Isso. A Cris e da minha idade que você fez vídeo, ficou doidão... Foi pra Goiânia, ficou doidão lá, bebê, eu fico feliz da vida. Gente, eu assisti aquele vídeo, olha, aquele vídeo, o vídeo que você comprou, o vídeo que você comprou, tua Porsche, é um dos melhores vídeos que você já fez no teu canal. Aquilo sou eu na essência, velho. Cara, ali, todos que amam você, todos que gostam de você, vibraram. Porque eu acompanhei, do momento que você tomou a decisão de vender toda a sua coleção, e você fez um suspense, né? Que você queria dar uma outra... Ter outra experiência. Você já tinha muita experiência com carros antigos e tal, e que você queria ter nova experiência. Tava ficando velho. Isso é o lance da Cris e da minha idade. Aí vem a Cris e da minha idade, que a Cris, simplesmente, este caboclo aqui, ele foi pra Goiânia. Foi Goiânia, né? Que você foi? Goiânia, foi Goiânia. E comprou uma Porsche. E, gente, a gente que acompanha o Marcelo há anos, quem gosta do Marcelo... Sabe que ele tem zero ostentação, velho. Zero ostentação, e que foi muita ralação. Foi muita ralação. E você comprou num preço que hoje ninguém compra uma Porsche. Fala um pouco dessa história sua. A pandemia deixou tudo muito louco, né, velho? Os preços surreais, assim, das coisas. E só uma observação. Ele faz a manutenção da Porsche dele. Sim, sim. Ele? Eu tenho, pra galera que não me conhece, eu tenho um pequeno espaço alugado dentro de um galpão, que é o clube de carro antigo daqui da Bahia, né? Eu sempre tive um sonho de ter a minha oficina de volta, porque eu troquei de profissão por necessidade, lá na década de 90 e 95. Eu casei, mudei de profissão e vim pra Bahia, por causa de trabalho, né? Hoje eu mexo com odontologia. Hoje não, né? A gente tem 29 anos. O caralho tem o que passar, sabe? E aí, eu fiquei com aquele ranço, sabe? De ter largado as minhas ferramentas, o cheiro da graxa, o barulho de motor. Cara, essa é a essência de quem eu sou. Entendeu? E aí, eu, graças a Deus, eu pude realizar esse sonho em 2017 de alugar um espaçozinho pra mim dentro de um galpão, que é muito legal, né? Porque é um galpão de carros antigos, é uma garagem de carros antigos, né? E dentro desse espaço, que inclusive é onde a maioria dos meus vídeos são gravados, eu criei a minha oficina privada. Seu cantinho. O meu cantinho, assim, o cantinho do Guerreiro é a minha oficina. Aliás, eu adoro ficar lá sozinho, cara. Sabe? Tipo, eu chego lá sábado de manhã e saio de lá de noite, cara. Sabe? Viajando nos parafusinhos, na latinha de óleo, no torque das coisas, porque hoje é tão mais legal, cara. Porque tudo tem informação técnica de graça na internet. Tem o cara que explica... Cara, eu aprendi a mexer na minha Harley. Ninguém põe a mão na minha Harley. Sim, sim. Então, assim, tá tudo aí, cara. Sabe? Nego, gosto de assistir tanta porcaria na internet. Essa molecada, ó, molecada, pelo amor de Deus, velho. Para de assistir baixaria na internet. Tem tanta coisa legal na internet pra ver, velho. Esse YouTube é uma maravilha se você souber usar, cara. Sabe? Você aprende muita coisa. Você troca muita experiência. Você viaja o mundo. Você faz o que você quiser, cara. Você saber o que você procurar. Eu botei uma televisão, cara, de 50 polegadas na piscina pra poder ficar assistindo você, velho. Eu sei, meu irmão. Deba do carro, escutando a molecada falando. O cara é muito legal, cara. É muito bom. Então, eu tenho esse espaço. Eu equipei da melhor forma que eu pude dentro das minhas condições. Mas, cara, eu tenho até scanner de 911 lá. Eu faço tudo. Deixa eu só fazer uma observação. Gente, presta atenção. Vocês que querem... Se vocês têm a curiosidade de ver como é que se troca um filtro de ar de uma Porsche, vai no canal do Faverani. Está aqui na descrição que ele faz vídeo trocando o filtro de ar da Porsche dele. Fazendo a manutenção toda a parte de baixo do carro. Trocando o óleo. Trocando o óleo. Trocando o filtro de óleo. Fazendo troca dos itens da suspensão do carro. E você vai ver tudo isso no canal do Favera. E teve um dia que ele estava fazendo um conteúdo do carro novo que ele tem. O novo velho dele que é um Chevette SR. Que é uma relíquia. E quando eu vi ele estava com o meu vídeo aberto. Rapaz, me deu um arrepio. Porque o meu amigo Favera estava... Cara, eu fiquei todo pimpão. Eu estava na garagem de casa fazendo um vídeo da dona Florinda tomando uma cerveja assistindo você. Rapaz, Favera, amo você. E eu fiquei todo pimpão. Chamei minha mulher e disse Rapaz, Favera está me vindo. Favera, conta para a galera. Fala do seu Porsche. Como é que é? E fala do... Seu Fufu está apertado, com medo dessa gasolina. Porque você... Fih, você não vai dar uma de badola para comprar aquele galão de 800 conto de gasolina pura. Porque a gente é pobre plus, né velho? Você viu o badola? Ele comprou aquele galão de... Sim, sim, sim. E aí? Mas o tanto de carro que ele tem um galãozinho só não vai dar conta, né? É, velho. 800 conto aquele galão? Então assim, cara, tenho preocupação sim porque... Apesar de deixar bem claro aqui que eu tenho um Porsche velho, né? Aliás, eu tive dois, né? Eu tive a Caimã também. Sim, sim, sim. Eu passei para ele... Eu troquei um Porsche por um Candango DKV. É verdade. Você tinha um Porsche amarelo. Que ano era? Era um 2008. Um Caimã. E a crise é 2009? A crise é 2009. Um carreira S 2009, é. Linda. E aí, velho... É... Eu meio que... Tenho medo de uma quebra de algo complexo. Porque assim, meu carro, apesar de ser um carro 2009, a manutenção desse carro é a mesma de um carro 2024. Sim. E o preço também. O preço da manutenção. E o preço também. É compatível, né? Então assim, é... Por que que... O pobre plus, quando se... Tem essa necessidade de ter um carro desse nível, ele precisa ter um Porsche. Não pode ter Ferrari. Não pode... Carro italiano, esqueça. Por quê? Porque o Porsche é um tanque de guerra. Ele é indestrutível. Aguenta o uso urbano. Aguenta o desaforo. Aguenta... E é a manutenção, proporcionalmente falando, não é um absurdo. Eu mostro no meu canal. Isso. Eu mostro como troca. Eu falo de valores, aonde compra. Então assim, é um carro para o entusiasta de verdade, o Gearhead de verdade, que pode ter um carro desse sem se matar. Agora, se o teu combustível começar a trazer problemas para uma injeção direta de um carro desse, eu vou ser bastante honesto para você. Eu talvez não teria condições de manter o carro. Então, é de se preocupar sim. Por que não? Ah, aguenta. O Porsche, acho que talvez seja o único esportivo no mundo que você pode acordar de manhã, ir para um track day, dar 50 voltas na pista, voltar, tomar um banho, pegar a tua esposa e voltar para o restaurante e sair para jantar. É o único esportivo no mundo que dá para fazer isso sem quebrar, sem ferver, sem estourar um radiador, entendeu? Mas, também não vamos dar sopa para o azar, né, velho? Eu espero que o seu amigo da Harley lá esteja certo que talvez a Pódio não tenha essa porcentagem ridícula de 35% na gasolina. Mas você já percebe? Você já percebe? Acaba sendo um... não, ainda não, porque não, no caso específico do Porsche, nunca usou outro combustível que não pode, tá? Porque já é essa preocupação da longevidade, que é muito diferente dos amigos que eu tenho que realmente são, tem grana, então esses caras trocam a cada dois anos, então eles não estão nem aí se a gasolina vai estragar, se não vai estragar, entendeu? É outra pegada, que não é o meu caso, tá? O meu caso, tipo, é o esportivo para a vida toda, tá? Eu quero estar com 80 anos podendo dirigir esse carro, dirigir a crise, entendeu? Sim. Então, assim, é preocupante, sim, tá? Você tem um carro que é um carro 2009, não é um carro tão novo, foi o primeiro 911 com injeção direta de combustível, tá? Que foi feito lá na Alemanha para um combustível de alta qualidade, de alta octanagem, para ter o maior desempenho. Você vem para o Brasil com a gasolina que já não é aquela Coca-Cola toda, apesar de que a Podium, vamos fazer, vamos ser justos aqui, né? A Podium, eu escutei o cara da garagem Z28 falando, não sei se você conhece ele. Não. Que é um, a garagem Z28 só mexe com um muscle car americano em São Paulo. Mas é assim, é tipo Batistinha garagem, tá? Sim, sim. Tá? É no mesmo nível, só que os caras são especialistas em V8 de altíssima cilindrada, de altíssimo desempenho. E eu vi ele num podcast falando da nossa gasolina pode. Então, o cara que está envolvido na cena americana, o cara tem muito contato lá fora, está sempre lá fora procurando os melhores, os melhores produtos para os V8 dos caras daqui. Só que a pica, tá? participa dessas provas de velocidade final lá em São Paulo, que é muito comum hoje em dia, carro com 5 mil cavalos. Ele falou, cara, da nossa gasolina pódium brasileira como sendo a gasolina, melhor gasolina de alta octanagem no mundo. Eu fiquei impressionado com o que ele falou, cara. Olha que ironia, justamente por ser uma gasolina de alta qualidade, de alta octanagem, mas que tem o plus do álcool. Olha que interessante. Entendi, entendi. Você entendeu? Então, assim, não vamos demonizar o álcool, o álcool é um puta combustível. O que a gente está questionando aqui é a compatibilidade de uma quantidade maior de álcool em carros que não estão preparados para um combustível novo. É estequiometria, no caso, ajuste, né? Exatamente. Você entendeu? Não é mais gasolina, vai ser um novo combustível. Os próximos carros provavelmente vão sair calibrados para isso. O que a gente aqui, a gente que é o pobre médio aqui, vai ter que se rebolar aqui para não deixar estourar um motor de Harley que a gente, se estourar, a gente perde a moto porque a gente não tem dinheiro para arrumar. É, o 911, véio, se, 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 sei lá, estourar um cilindro porque trabalhou seco, cara, eu vou meter dois tempos na 911. Não vou deixar isso acontecer. Né? E as nossas, as nossas motos de baixa cilindrada aí, cara, vai ser com absoluta certeza, tá aí o teu público que tá nos assistindo agora, vai ser o laboratório do que realmente vai acontecer com os veículos com 35% de álcool. eu acho que vai ser o nosso laboratório, véio. Bom, eu, eu, Marcelo, o papo era para ser de 30 minutos, mas como você... Eu falo pra caralho. É porque é o seguinte, cara, como eu amo você, você é um cara que eu sou apaixonado, eu adoro seu conteúdo, você é um cara que quem segue você, quem acompanha, quem gosta, ama você de verdade, seus amigos... É porque eu faço bagulho, eu faço bagulho porque eu gosto, cara, sabe, nunca... Admiro pra caramba quem consegue levar isso como profissão, que é o teu caso, entendeu? Mas eu tenho uma pilha de boleto pra pagar, véio, não dá por incomodar. Quando eu estiver aposentado, pode até ser que eu viva de YouTube, vamos ver. E Marcelão, cara, que delícia, que delícia de papo. Eu, eu, eu vou ter que chamar você, vou ter que chamar você aqui pra voltar, mas com câmera aberta. É engraçado, vai. Eu quero fazer, ao meu objetivo, nessa live, vai ser fazer todo o dono de Pop100 e CG me cumprimentar na 324, véio. Vocês veem que eu sou um cara massa, entendeu? Vou botar, vou tirar uma foto com o paciente pra vocês verem. Não, eu tô vendo, aí cumprimenta. Porque é muito chato, cara, dar a mão e ficar no vácuo. Marcelão, convida a galera pra ir lá pro teu canal. Gente, eu já deixei aqui na descrição, tá? Mas convida aí, Marcelão, a galera. Ó, véio, vocês vão lá, eu vou ficar mostrando. Ó que louco, véio. Quando eu faço o vídeo da Harley, não dá visualização nenhuma, véio. Vocês me boicotam. Mas eu sou um cara limpinho, cara. Eu sou um cara gente boa. Eu tô aqui pra ajudar. Eu sou um cara que respira o carro há 45 anos, no mínimo. Desde o dia que o véio deu um cavalo de pau comigo dentro do Chevette, eu tinha 5 anos, eu respiro essa porra. Eu faço por amor mesmo. Já perdi muito dinheiro, mas eu já ajudei muita gente também. E convido vocês a ir lá no canal, trocar uma ideia. Sempre que eu posso, eu tô postando vídeo. Não tem uma frequência, né? Não existe uma regra. Você já me puxou a orelha várias vezes sobre isso. Mas, vira e mexe, rola um videozinho lá e deixa nos comentários. Tem o meu Instagram também. Às vezes, eu tô mais ativo no Instagram. E é isso, galera. Um abraço pra vocês, Chicão. Obrigado pela oportunidade, cara. Muito legal. Acho que a última live que eu fiz, cara, a última live que eu fiz foi aqui em casa na pandemia, né? Eu lembro, eu assisti. Você contando a história. Você contando a história também com a André. A gente achou que ia morrer dentro de casa, né, velho? Então, bom, vai morrer, eu não posso passar vergonha, vou contar os podres e tudo, né? Maravilhoso. Ó, tô conversando aqui, conversei na realidade com o Marcelo Faverani, que vai voltar. Faverani, um beijo pra você, dá um beijo na família toda, tá bom? Beijo, beijo aí, molecada. Vê se me cumprimenta na estrada, viu, seus porra? Beijo. Comecei agora com o Marcelo Faverani, esse cara maravilhoso, acompanho o Marcelo há muitos anos. Então, se vocês querem compreender mecânica mais, ver o próprio metendo a mão na mecânica de carros antigos, da própria moto, do Porsche, eu nunca tinha visto alguém mexer no Porsche, né? Alguém trocar um filtro de ar de um Porsche, um filtro de óleo, mexer na parte de suspensão de um Porsche, eu nunca tinha visto isso. E quem me proporcionou esse conhecimento visual foi o Favera, foi o Marcelo através do canal dele. E ele é muito didático, ele explica, agora ele tá com um baita de um projeto do Chevette SR e ele resgatou esse carro, na realidade esse carro estava bem cuidado, com outro colecionador, mas o Marcelo comprou esse carro que é uma relíquia e o Marcelo ele conta toda a história, ele restaura o carro, ele não tem somente o SR, ele falou que deixou claro aqui que ele tem outros carros e é uma delícia assistir o conteúdo do Marcelo porque ele é isso aí, vocês viram, é uma pessoa comum e é um entusiasta, ele ama carros e ele agora tá apaixonado por moto e fazendo as próprias manutenções. É isso que é gostoso de assistir no conteúdo do Marcelão é que ele mete a mão, ele tem o conhecimento, ele passa o conhecimento pra gente desse jeitão aí simples que ele tem e maravilhoso. Marcelo, um beijo, obrigado pela sua participação, convidei ele hoje e ele aqui estava, mas eu vou trazer ele de novo e eu fico muito feliz de fazer uma live deliciosa dessa, é uma das coisas que me dão satisfação de estar trabalhando aqui e compartilhando essa felicidade com vocês. Marcelo, faverane aí, vão lá, se inscrevam, assistam, façam a maratona, do canal do Favera e vocês vão entender o que eu estou falando. Está aqui na descrição o canal do Favera.